Ele ficou meio bravinho aí, não querendo um remédio não. Olha aí. Agora é crucial do remédio. Pra melhorar, né? Senão... É, porque senão não adianta. Não adianta. Ele tá bravinho, ó. É, que senão não come. É, senão não melhora, né? Dá um remedinho. Comeu. Mandou pra dentro o remédio. Vai pra melhorar. Já engoliu já. Já. É, mandou pra dentro. Tá bem, né? Tá bem, cuida aí, porque senão... Tampouco ele tá forte, né? Já tá comendo bem, tomando água. É. Caramba. Tendo água aí... Tomou os remédinhos aí certinho, no horário já era. É, ração. É, amanhã eu compro mais uma latinha dessa do... Olha aí. É? Olha aí. Certinho. Eu, 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 sinceramente, ó. Cê vê? Uma vez, eu tava, uma vez eu tava... Você tá fazendo o que? Tá filmando? Tá filmando, senhor. O que é? Ó, o seu cuido tá cuidando do bichinho certinho, né? Não é não? Eu pus no Facebook, mas não apareceu ninguém até agora, rapaz. O Hugo pôs pra mim. Só permitir, eu coloco. Pode colocar? No teu aí? É, no meu, mas a gente já é em casa. Tá bom? Eu queria ver se eu achava uma expiristão pra cuidar desse cachorro. É, né? Tá bom. Se aparecer alguma coisa, te dá um toque. É. Tá bom? É, o endereço aqui você sabe. É. É aqui, né? Se aparecer alguém, padinho, né, meu? Tava na rua e foi atropelado. Foi atropelado, agora não precisa de uma nova casinha. Precisa. Mas já tá tendo os cuidados, já passou no veterinário. É, mas eu já tomou uns remédinhos, né? Eu já tenho um punhado aí. Aí você tem um monte, aí você tem um exército aí, gente. Não, não posso. Não dá, né? Você tem que achar alguém que cuidar dele. Tomando água, tudo certinho. É importante que tá medicado, né? Ó, os remédios tá aqui. É, os remédios. Tudo medicado certinho. Horário certinho. Isso é importante. Um jogo. É, os remédios.